Então, agora nós vamos testar agora na Max GDI 400 os bicos da BMW. É piezo elétrico, esses bicos tem um agravante na hora de dar algum tipo de problema, que eventualmente em alta rotação, que é onde realmente acontece a maior parte dos problemas desses bicos de injeção direta, eles falham com alta pressão. Então, às vezes chega com 80, 100 bar, o bico simplesmente para de injetar. E, eventualmente, numa situação dessa, pode existir a quebra do motor. Injetor, onde por causa de um injetor com defeito ou com algum problema interno, que você não tem como descobrir sem ser com a Max GDI 400, então agora você consegue se livrar de um eventual problema, de uma quebra, de uma pane mecânica, de uma quebra de motor literalmente, usando a Max GDI 400, colocando os injetores lá, dá para você colocar os quatro injetores ao mesmo tempo, lógico, e selecionar qual que você quer ver funcionando. E, através da Max GDI 400, portanto, você consegue fazer todo esse tipo de testes, sem provocar, eventualmente, nenhum dano ao motor. Então, vamos fazer esse passo a passo agora, vamos mostrar o funcionamento, então. Os bicos da BMW, que são pias de elétrico, tá certo? Então, esses bicos, ele tem esse adaptador aqui, que é rosqueado, aqui tem a alta tensão que vem para poder dar o pulso correto no bico, tá certo? E a Max GDI, como vocês podem ver, é a única máquina que existe no mercado, que alcança até 400 bar de pressão. Aqui, então, você tem a chave geral, onde você liga o equipamento. Aqui, você seleciona se você quer bicos de injeção indireta, que são os bicos mais antigos, ou os bicos de injeção direta, que é o GDI FSI. E, nessa situação aqui, você tem como selecionar os bicos de injeção direta. São piso elétrico, como é o caso desse bico da BMW, que eu já mostrei, ou bicos magnéticos, como são os do UP, tá ok? Então, aqui, no caso, você zera o RPM, vamos acionar a bomba de alta, vamos ligar a bomba de alta, e, através do funcionamento da bomba de alta, nós vamos conseguir verificar o funcionamento dos bicos. Aqui, nós temos a chave, onde você vai ter o dreno, e aqui o fluxo, onde você vai ter o bico aberto de uma vez só, onde você vai conseguir verificar o spray do bico, tá certo? Aqui, você seleciona, nessas chaves 1, 2, 3, 4, você seleciona qual bico você quer ver funcionando. Você pode selecionar os quatro bicos ao mesmo tempo, ou apenas um, aí fica de acordo com a necessidade do seu teste. Aqui, nós temos o ajuste de milissegundo do bico de injeção direta, e aqui, nós temos o ajuste de milissegundo da injeção indireta, que são os bicos mais antigos, tá? Então, injeção direta em cima, injeção indireta embaixo. Aqui, nós temos a outra seção da máquina, onde tem a baixa pressão, e onde você também consegue controlar a pressão da máquina, a baixa pressão, no caso, acionando essa chave e regulando a pressão que você quer aqui pelo potenciômetro, tá ok? E, por último, nós temos esse potenciômetro, onde você ajusta a rotação. Então, aqui, você consegue selecionar a rotação de funcionamento dos injetores, perfeito? Então, com a máquina GDI 400, você consegue verificar o funcionamento do bico, consegue fazer retrolavagem, ela acompanha também a cuba de ultrassom. Então, você tem um equipamento completo, o único equipamento do mercado que alcança até 400 bar de pressão, e que faz todos os testes, tanto em bicos magnéticos, como em bicos piezoelétricos, como esse aqui que eu estou segurando aqui, que é o da BMW, tá ok? Lembrando que bicos como esse, ou mesmo os magnéticos que vão no UP, se, eventualmente, eles darem defeito em alta, que é em alta pressão, no caso, que é, normalmente, onde acontece o problema desses injetores de alta pressão, é onde você pode danificar o motor do veículo. Pode haver a quebra do motor. Então, por isso, a importância de você ter uma máquina como a Max GDI 400, para você poder fazer o teste dos injetores com alta pressão. Porque você testa nas máquinas normais, os bicos com 3, 4, 6, 10 bar que seja. Mas isso, nem de longe, é o funcionamento natural do bico de injetado, de injeção direta no veículo. Então, para você fazer uma simulação correta, e saber, realmente, o que você está fazendo no veículo, vai estar de acordo, tem que ter a Max GDI 400, para você poder fazer todos os testes necessários, e saber que o serviço vai ficar perfeito. Tá ok? Obrigado por ter assistido. Um abraço a todos aí.